Música Ao assumir o governo do Equador em 2006, o presidente Rafael Correia disse que era urgente realizar um processo constituinte. Eleito pela Aliança País, uma coligação de esquerda, Correia afirmou a necessidade de uma revolução cidadã, que levasse a uma mudança radical, profunda e rápida do sistema político, econômico e social vigente. Juntamente com outros países da região, que também tinham o objetivo de frear os avanços neoliberais na América Latina, Correia começa a implementar uma série de medidas que não agradam as velhas oligarquias do país. Ainda em seu primeiro mandato, Correia criou a Comissão para Auditoria Integral da Dívida Pública do Equador. O estudo realizado comprovou que havia uma série de ilegalidades e irregularidades na formação da dívida equatoriana. Com resultado da auditoria em mãos, o presidente Rafael Correia decretou a anulação de 70% da dívida externa em títulos e com isso garantiu uma elevação considerável nas verbas destinadas para as áreas sociais como saúde, educação e outros investimentos reais, o que possibilitou melhorias reais na vida da população. Com as mudanças na Constituição, o governo de Rafael Correia aumentou a participação popular na vida política com a criação de mecanismos como os referendos revogatórios de mandato em que o povo, através do voto, pode interromper um governo com o qual não está satisfeito. Na defesa da Amazônia Equatoriana, entrou com o processo internacional contra a empresa Chevron, que durante anos extraiu petróleo na região, deixando um rastro de poluição pelo solo e pelos rios. E criou uma lei para regulamentar os meios de comunicação, acabando com o monopólio em que poucos grupos dominavam todo o conteúdo de notícias produzido. Essas ações em defesa da soberania nacional e o controle maior da economia por parte do Estado entram em choque direto com os interesses dos poderosos no país e também internacionalmente. Os avanços alcançados pelos governos da Venezuela, da Bolívia e do Equador não agradam o imperialismo estadunidense e europeu, que começam a intervir na região, seja através de bases militares em países vizinhos, espionando os governos ou até mesmo incentivando e patrocinando movimentos golpistas de oposição. Foram esses movimentos que, em 2002, tentaram derrubar o governo de Hugo Chávez e que, em setembro de 2010, mantiveram o presidente equatoriano Rafael Correia sitiado por horas dentro de um hospital da polícia na capital. Em 2013, Rafael Correia se elege no primeiro turno com mais de 57% dos votos para o terceiro mandato. Nessas mesmas eleições, a coligação Aliança-País conquistou a maioria no Congresso, ficando com 90 das 137 cadeiras. Cresce o apoio popular e o governo continua avançando no projeto da Revolução Cidadã. Em um cenário de crise econômica internacional, enquanto muitos governos decidem aplicar as medidas de ajuste fiscal e cortar justamente do bolso do trabalhador, como está sendo feito no Brasil, Correia decidiu que são os ricos que devem pagar pela crise e, para isso, apresentou a Lei de Herança. Esse projeto de lei busca taxar as grandes fortunas. Assim, quem receber uma herança maior que 100 salários mínimos, o equivalente a 35.400 dólares, terá que pagar o imposto. O rei afirmou que a medida faz parte de um plano contra a desigualdade e que não vai afetar os mais pobres, já que 98% da população equatoriana não possui patrimônio suficiente para ser atingida. Mas esses 2%, que concentra a riqueza do país, não aceita a nova lei e o que se viu em seguida foi uma burguesia enraivecida e ir às ruas contra o governo em protestos violentos, tentando desestabilizar a administração de Rafael Correia. Parte da oposição já começa a falar em impeachment, com um discurso pronto para ir preparando um golpe branco. Os partidários de Correia também foram às ruas, dispostos a defender a Revolução Cidadã e os avanços conquistados nos últimos anos. Atualmente, o governo conta com uma aprovação de mais de 60%. Estava previsto que a Lei de Herança fosse discutida até o dia 6 de julho no Congresso Equatoriano. Mas como no dia 8 o Papa Francisco deve visitar o país, o governo preferiu adiar a discussão. Toda excesiva acumulación de riqueza é injusta, é inmoral. Se pode chamar democracia a uma situação onde menos do 2% de famílias possuem o 90% das grandes empresas? É meritocracia que um alto executivo possa ganhar em dois meses, em dois meses, o que gana um obrero em toda sua vida? Como podem dormir tranquilos? Moralmente se pode justificar tudo isto? Não falamos de paz, de justiça, nem sequer de democracia, enquanto existem essas contradicções, essas diferenças. O alas do clara deching O alas doui O alas do que é o trabalho em direitura, o que a Saindo employed? O alas doi 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 Obrigado.